O Anofre é uma empresa que surgiu há 15 anos atrás. Inicialmente nós começamos, como todas as empresas no início, nós começamos como faccionista. Aí passamos a fazer alguma coisa em termos de modinha, transferimos a experiência adquirida na parte de modinha para a parte de uniformes escolares. Aqui na empresa nós temos na produção a parte toda de enfeixo, corte e traçagem. Temos a parte de costura e temos a parte de acabamento. Temos uma loja que vende os produtos que são confeccionados aqui, que são vendidos no varejo. A nossa empresa é certificada pela Rodia, com a etiqueta de Rodianil, para todos os produtos de elanca 100% poliamina. Temos também certificado de qualidade do grupo da Abravest. A grande vantagem também é que, com a padronização de 28 cores que nós temos hoje na carteira de uniformes escolares, é que você vai ter praticamente, os nossos fornecedores de tecido, vão ter isso em estoque, praticamente para pronta entrega. Os tecidos que nós usamos para os uniformes escolares, porque hoje, como a criança, às vezes fica com o uniforme escolar o dia todo, ele tem que ter um uniforme que tenha conforto, seja durável e para que tenha uma grande facilidade de manutenção. Legenda Adriana Zanotto